O Senapad foi fundado no começo da década de 90, junto com todo esse sistema nacional que é o Senapad. O Senapad SP foi criado nesse período e a ideia era criar um sistema de centros que fornecessem capacidade de processamento de alto desempenho para o desenvolvimento da ciência nacional. Ao longo desses anos, o centro vem adquirindo novos equipamentos, que foi coroado agora recentemente com a compra da nossa última máquina, a ADA Lovelace, que é um computador de grande porte, um supercomputador. Isso foi feito com um projeto FINEP. Com esse projeto FINEP a gente conseguiu recurso para comprar uma nova máquina. O Senapad SP é um cliente um pouco diferente do comum porque atende diversos grupos de pesquisa com necessidades muito distintas. O desafio aqui foi construir um supercomputador que pudesse atender diversas áreas da ciência, mas preservando o princípio da supercomputação moderna, que é você conseguir construir um supercomputador que tenha o máximo de potência possível dentro do mesmo recurso financeiro. A gente conseguiu alcançar esse objetivo baseado na versatilidade do catálogo de produtos da Dell, que é muito amplo. Nós pudemos usar diferentes servidores e cada um deles com diferentes configurações, conseguindo assim atender o objetivo de cada perfil de servidor dentro do cluster. Para esse projeto, nós utilizamos três tipos de servidores. Os servidores R6515, que são servidores de 1U, foram utilizados para os Red Nodes e os servidores de login, que são servidores que não precisam de tanto poder computacional. São servidores mais econômicos, ao mesmo tempo que possuem todos os requisitos de segurança, resiliência e redundância dos servidores mais caros. Já para os servidores de cálculo, nós utilizamos os servidores R6525. Esses são servidores que possuem 128 cores de processamento e 256 GB de RAM cada um. Já para os cálculos que demandam de muita memória RAM ou se beneficiam da arquitetura de GPUs da NVIDIA, foram utilizados os servidores R7525. Alguns deles, que chamamos de Fat Nodes, receberam 2 TB de RAM. Já os que utilizam as GPUs da NVIDIA receberam duas GPUs, totalizando mais de 13 mil cores de processamento dentro de cada um. A gente sempre tem demanda, né? Se a gente aumentar a capacidade computacional, a gente tem certeza que vai aparecer grupos com interesse de usar essa capacidade computacional. E a Versatius, ela veio com a melhor proposta, né? Depois que a gente fez uma análise técnica, criteriosa, cuidadosa de todas as propostas feitas, cumprindo todos os requisitos que a gente tinha, como o tempo de suporte. Eles têm um know-how e a gente conversou com pessoas que já tinham trabalhado com eles e recebeu boas referências da parte do suporte, que para a gente também é muito importante, né? Uma máquina dessa, ela tem que ter garantia para um período longo, porque ela vai ficar ligada durante um longo tempo. E a gente gostaria muito que daqui a cinco anos, três, cinco anos, a gente tivesse algumas Adas Lovelace sentadas ali no nosso CPD, trabalhando para a ciência brasileira. E aí E aí E aí E aí Obrigado.